Olá, bom dia meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, hoje sábado dia 4 de julho de 2020. O Evangelho, Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo aproximaram-se de Jesus os discípulos de João para perguntar-lhe, Por que enquanto nós e os fariseus jejuamos, teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, Será que os convidados do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegará o momento em que o noivo lhe será tirado, então sim, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, Porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior E ninguém põe vinho novo em odres velhos Pois se rompem os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem Ao contrário, vinho novo se põe em odres novos e assim ambos se conservam Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Senhor, para aceitar a doutrina de Jesus, para viver como Ele ensina É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, abandonar a nossa maneira de pensar e de viver E não apenas uma vez, mas sempre de novo Porque Ele está sempre a nos arrastar mais para frente e mais para longe Não adianta ficar tentando combinar as propostas de Jesus com a nossa indolência, a nossa falta de coragem Ele não é e nem permite remendo Facilmente achamos que nossas práticas religiosas, nossas devoções, nossos costumes São as únicas coisas válidas e obrigatórias para todos Jesus ensina que tudo isso pode variar Conforme as circunstâncias e também conforme as pessoas É possível viver o Evangelho fielmente e ao mesmo tempo ter uma liberdade muito grande Na escolha de devoções, práticas e costumes Mas é o Evangelho que é sempre a nossa fonte de vida e salvação Rezemos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós O Senhor Jesus Cristo esteja até o lado para te defender Dentro de ti, para te conservar Atrás de ti, para te guardar Acima de ti, para te abençoar Ele que vive e reina pelos séculos, amém Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém Lembramos que a partir de amanhã, domingo dia 4 Nós, perdão, domingo dia 5, né Nós iremos fazer a reabertura das paróquias De maneira parcial Aqui na nossa paróquia, com um número limite Apenas de 130 pessoas por missa Com o devido distanciamento Todos devem estar com a máscara Desinfetar as mãos Nós temos álcool líquido, álcool gel espalhado por a igreja Vamos medir a temperatura Fazer a desinfecção dos bancos Essa semana já fizemos lá de baixo Do salão, das salas Então você poderá retornar Agora, aquelas pessoas de idade Que tem doenças crônicas Essas devem permanecer ainda em casa Não devem sair Devem ter todos os cuidados possíveis Porque o vírus está aí Ele não está extinto Ele continua matando muita gente Infelizmente, né No nosso país, afora Já mais de 56 mil perderam a vida Então, nesse dia também Vamos lembrar dessas famílias Desses que perderam a vida E também por todos os que estão doentes Na luta contra o coronavírus Que Deus abençoe a todos Um bom dia a todas as famílias Um bom dia a todas as famílias